Bom dia, voltamos, está gravando agora, voltamos aqui a nossa aula do dia 18, 18 de junho de 2021. Vou apresentar, vou colocar para apresentar. Olha, eu estou evitando entrar em alguns detalhes técnicos, não nos interessa, o que nos interessa até é sobre o certo caráter de cientificidade e de algumas propostas contemporâneas dentro da biologia. E uma grande área é a biologia evolutiva, uma das grandes áreas. E o trabalho delas, eu estou agora justificando também, porque conta para muitas discussões atuais, para muitas discussões atuais que a gente está vendo. Certo? Aqui, esse aqui. Então, aqui eu só vou concluir, eu tenho que falar para vocês isso aqui, que eu vou concluir aqui, vou começar o assunto seguinte, tá? Aqui, elas colocaram quase os requisitos para se ter aprendizagem associativa ilimitada. Ilimitada. Então, tem que haver processamento hierárquico de estímulos nevosos, de acordo também com a Neuron. Biologia. Todos os vertebrados têm. A organização do sistema nervoso em níveis hierárquicos, os artrópodes também têm. É aquele sistema nervoso organizado hierarquicamente. E dentro do próprio, em sério, falou, do próprio cérebro mesmo, a gente tem estruturas com níveis organizados e que interagem entre si. E, com níveis hierárquicos também, há uma integração entre percepção e ação, composta a ação, não sei, a ação única, como é a limitada. Professor... Vai fazer a chamada agora? E... Eita, pessoal, eu sempre esqueço, hein? Chamada, vamos lá, frequência. Frequência é pronta. Fico aqui. Olha, quando há uma ação composta, que ela chama de ação composta, porque é um tipo de ação que não é simples, que é uma ação que é flexível, que... Ou a ação tem vários comportamentos, vários componentes de comportamento, como é a ação de caça. Como é a ação de caça? Busca, ataque, captura. Olha como é que o animal... Ele mata a presa e há um processo complexo na resposta, nessa ação. Memória para percepção e ações comportas. Isso mostra que tem uma memória, que houve aprendizagem daquelas ações comportas geradas por aquela percepção, ou aquela percepção, daquele tipo de percepção. E um sistema global flexível de reforço. Em que se reforça o comportamento, reforça a aprendizagem, ou pode ser o contrário. Que se aprende a não fazer também, a não ter mais esse comportamento. Aí é um modelo cognitivo, né? Escológico cognitivo do que é, como é que são essas camadas. Aí eu tenho uma legenda lá. E isso aqui é só um modelo, vocês verem que não... Porque existem vários níveis de hierarquia, várias camadas. Entre o estado do corpo ou do mundo, comportamento que vai levar ao comportamento aprendido. Que isso aqui criou um ciclo. De estados e respostas. Olha, como eu tinha que colocar para vocês, tudo isso aqui é um produto de um evento, de uma fase da história da vida no planeta que é a chamada explosão cambriana. Em que se aumentou muito a complexidade de serem vivos e quando surgiram sistemas nervosos organizados hierarquicamente. Como dos artrópodes e dos vertebrados. Para que isso acontecesse, teve que haver várias mudanças ambientais, inclusive a ruptura do filme de micro-organismo. que, quando só existiam micro-organismos na Terra, ele formava uma camada grossa, depósitos grossos nos fundos, nos sedimentos. E ele só foi rompido quando começaram a surgir seres maiores que devorassem, mesmo sendo como placozoas, que comessem esses micro-organismos. Ainda não tem artrópodes, não tem maiores ainda, mas teve um momento em que esse filme começou a ser rompido e isso gerou erosão ambiental. erosão e que essa erosão desfingou o meio ambiente para permitir a formação de nichos, de escavação, de entrada de organismo para dentro do segmento, do solo. tudo isso aconteceu nessa ambientalidade, elevação do indivíduo de oxigênio, etc. E, quando houve a diversidade, o aumento da biodiversidade com a evolução dos órgãos, outras estruturas sensórias, que são realmente necessárias e correlatas ao aumento do sistema nervoso, começou a haver também comportamentos mais complexos, que geram criação de nichos, túneis, escavação, comportamento de predação. E mesmo os animais deixarem simplesmente absorver nutrientes ou englobar englobar bactérias, filtrar, e começaram a ter comportamento de ir atrás do alimento. E de ter uma simetria bilateral, de se deslocar no ambiente livre, de ter o deslocamento. Então, temos que ter dois subsistemas básicos aí. o sensório nervoso para detectar o mundo dele, da forma dele, detectar esse mundo. E o de locomoção, sendo que os dois estão integrados, o sistema nervoso, desde cedo, se integrou ao locomotório, ao muscular, ao neuromuscular, há uma integração desde cedo com a integração. Ele teve que, o animal teve que se deslocar atrás do alimento, atrás da sobrevivência dele. E isso só seria possível se ele tivesse também estruturas sensórias para ler o ambiente. As consequências para a evolução da aprendizagem. Para além da aprendizagem associativa ilimitada. aumento da complexidade comportamental, evolução dos animais popereano, como a gente viu, o animal popereano é aquele que tem planejamento para a ação, memória para a escolha das ações e escolhe. A memória episódica, como a gente já viu, é uma consequência, e para por aqui, porque, vamos parar por aqui, e não a parte de conhecimento abstrato, não a parte do símbolo, de nada, certo? Porque já é um passo além. Existem algumas teorias que dizem como foi, então, que a partir já do senso de self, da memória episódica, da capacidade que isso já é posterior à consciência, chegou um momento em que se tem consciência abstrata. Ou capacidade de lidar com símbolos abstratos, símbolos arbitrários. Olha, animais não exibem ter cultura simbólica, mas, em alguns casos, eles exibem a capacidade de entender ou de lidar com símbolos que não foram criados por eles, que não foram criados por eles como linguagem de sinais entre símbolos. famosa. Existe, por exemplo, uma gorila, Coco, ficou famosa por usar linguagem de sinais com os tratadores dela, porque ela foi o objeto desse tipo de experimento. Então, um gerto é um símbolo, um gerto associado a alguma coisa, é algo arbitrário, vira um símbolo mesmo. Do mesmo jeito que uma palavra ou uma palavra escrita é algo arbitrário, simbólico. Então, eles são realmente capazes. Você observou também bonobos, e isso sem que fossem ensinados. Isso em bonobos criados em situação para pessoas de psicologia animal, se observou que eles eram capazes de entender por questão de contexto mesmo, algumas palavras do inglês falaram pelos tratadores entre si, eles já estavam conseguindo entender. mas nada disso entender, fazer a correlação entre o som e algo. O som daquela palavra e algo. Então, existe um certo nível de entendimento dos animais, dependendo dele, de entendimento do símbolo, mas não existe nenhum caso deles desenvolverem cultura simbólica por si próprio. Sonhar é a vantagem de esquecer o processo de dormir, de reconfigurar o cérebro por uma vez que ele dorme. não só o cérebro, mas reconfigurar a memória é muito antigo. Isso é muito antigo na história evolutiva. Então, uma coisa básica, a gente não escapa disso, não escapa disso. Nós somos primatas diurnos, certo? A gente reconfigura a memória a partir do sono e sonhos. há uma reconfiguração da memória, há aprendizagem a partir do sono e dos sonhos, só que o nível é diferente, o sono profundo é muito mais para apagar o que não interessa, para fazer uma limpeza, e os sonhos, o sono profundo também tem uma responsabilidade na consolidação da memória a longo prazo, e os sonhos é muito mais para avaliar, para avaliar, avaliar, e justamente planejamento futuro do cérebro. A partir do que se aprendeu, o que pode se fazer. Por isso, muitas vezes, no sonho, a vida tem como se fosse uma simulação do que fique consciente para a gente que fica de forma consciente o que acaba ficando na memória, algumas coisas, alguns retalhos, e o sonho depende do que a gente viveu ao longo da vida, e mostra como se fosse coisas alternativas que a gente, baseado no que a gente viveu, mas coisas alternativas, realidades alternativas para a gente experimentar, e isso para o cérebro é útil, também no lado emocional. Olha, quem tem síndrome pós-traumática são veteranos de guerra, problemas de veteranos de guerra, que sofreram eventos muito violentos, que tiveram aquela descarga de hormonal, adrenalina, extremamente alta, e que criou uma impressão muito forte no cérebro, eles têm pesadelos recorrentes, já existe droga que acaba com isso, por isso, por conta disso, eles não conseguem, como o sonho fica preso, ele não consegue a partir do sonho superar o que aconteceu, é como se ele estivesse conseguindo superar o que aconteceu a partir do sonho, eles ficam presos naquilo, presos, presos, eles ficam aqui revivendo, digamos assim, se cria um padrão patológico, sonhar, o sonho naturalmente normal seria até para viver situações que ele nunca viveu, ou viver situações que levam a um estado emocional que ele já viveu, mas esse estado emocional é superado durante o sonho, a pessoa é para se aliviar daquela carga emocional, e quem tem a síndrome de essa síndrome traumática, de trauma, ela não consegue superar, cria um nó no cérebro que ela não consegue superar, nem tão fácil, porque o nosso mecanismo natural seria para quando a gente tivesse uma boa receita, pouca coisa, até um evento mesmo ruim, a partir do sonho a gente superaria o trauma, superaria, se conciliaria com o estado emocional, quem tem essa ansiedade pós-traumática não consegue, porque ela foi tão forte que ela não consegue, e tem que agora se recorrer a tratamentos, até medicamentos, e o que é pior, é que essas pessoas, por não conseguirem dormir direito, só faz piorar a situação, só faz piorar, cria-se uma bola de neve, um ciclo vicioso, em que a pessoa não consegue dormir direito, porque tem pesadelo e pesadelo, e por isso mesmo não consegue resolver o trauma, porque acaba comprometendo a saúde, etc. Olha, tem algumas coisas, porque eu já li dois livros recentemente falando de sonhos e sonhos, por isso que tem, inclusive, questões psiquiátricas envolvidas nisso. E dentro da nossa história evolutiva, certo, agora vou falar do ser humano, vou falar até porque sonho e sonho são fundamentais para a própria aprendizagem e para o desenvolvimento da nossa cultura e conhecimento. Certo? Professor? Oi? Lara está perguntando quais são. Quais são o quê? Os livros, eu acho. Ah, os livros? Espera aí. Cadê? Ainda bem que eu tenho aqui, vamos falar, como referência. Eu tenho um livro de Eric Kandel, que é que justamente esse livro aqui eu separei, um monte de livro aqui que eu separei para esses assuntos e tem uns que é porque eu comprei recentemente, agora nesse ano. Ainda bem que estão aqui. Pronto. Caiu. A começo, Eric Kandel, aquele previador do Prêmio Nobel do ano 2000, certo? Porque ele é psiquiatra. Mentes diferentes. O que cérebros incomuns revelam sobre nós? O que cérebros diferentes revelam sobre nós? falam de forma geral no que está no sumário dele. O que os nossos distúrbios cerebrais podem revelar, nossa profunda natureza social, o espectro do autismo. O que fala falando de autismo em relação à natureza social, ou seja, a parte patológica, né? as emoções e a integridade do self. Depressão e transtorno bipolar. a capacidade de pensar, de tomar decisões e executá-las. Esquizofrenia. O que fala do que é patológico em relação ao assunto tratado no capítulo. Memória, reservatório do self. Demência, que é a perda da memória, né? Nossa criatividade inata, distúrbios cerebrais e arte. Movimento, doença de Parkinson e Huntington. A interação entre emoção entre emoção consciente e inconsciente, ansiedade, estresse pós-traumático e erros na tomada de decisões. O princípio do prazer é a liberdade de escolha. Dependências. Aqui fala de drogas. O princípio do prazer para gerar escolha é aquele sistema antropaminético normal, natural, produto da evolução. A droga sequestra. O princípio do prazer está na base da nossa aprendizagem. Diferenciação sexual do cérebro e identidade de gênero. Consciência, o grande mistério remanescente do cérebro. Esse é Eric Kander. Esse do sono mesmo é desse livro aqui, Por que nós dormimos. E Matthew Walker, um dos grandes especialistas mundiais do sono. A nova ciência do sono e dos sonhos. Esse aqui. aí fala. Essa coisa chamada sono, por que você deveria dormir. Dormir, cafeína, jet lag, melatonina, essa é a definição do sono. Por que você deveria dormir? Privação do sono e cérebro. Extremo demais para o Guinness Book of World Records. Por que foi banido do Guinness recorde de ficar de prevação de sono. Foi proibido. Proibido a prevação de sono. Não existe, nem aparece. Nas primeiras edições tinha. A recorde de fulano de tal de ter ficado mais tempo sem dormir. Certo? a partir de certa edição isso foi proibido. Câncer, ataque cardíaco e uma vida mais curta. Privação do sono e o corpo. Retineiramente psicótico. O sonho do sono reino. Sonhar como uma terapia noturna. Quem fala que isso tem o efeito terapêutico sonhar. Criatividade onírica e controle do sonho. Isso vai. e de comprimir para dormir a sociedade transformada. Que não existe. Aí fala luz artificial, computador, etc. Tudo isso aqui. Que, resumindo, não existe tratamento exógeno de uso de qualquer droga que tenha induza sono normal. Nenhum tratamento induz sono normal. Não tem, não tem. A pessoa para ter um sono natural ela tem que pegar no sono naturalmente. Se ela não está pegando no sono naturalmente ela tem que se tratar. E é tratamento psicoterapêutico. Para diminuir o estresse porque realmente o estresse acaba com o nosso sono. Porque deixa o animal em alerta. Estado de estresse de epinefrina e noripinefrina ou adrenalina. E o cortisol prejudica o sono. O cortisol no estado crônico é coisa que prejudica o sono. E aí faz com que o pode até a pessoa pode até dormir mas não é um sono completo. E resumindo também que não existe medicamento. etanol é péssimo. Álcool bebida alcoólica para é péssimo. É péssimo que não existe não existe nenhuma droga que diz que o etanol é o mais potente inibidor do sono REM que conhecido. o etanol ele não induz sono ele seda mesma coisa barbitúrico mesma coisa tarja preta eles não fazem do sono o sono. Tudo que ele faz é sedação e sedação é outra coisa é um estado que como anestesiado é a sedação só que ali é muito mais a sedação da anestesia de uma cirurgia é muito pior é muito mais de ligar muito mais mesmo mas a sedação da cirurgia a anestesia geral é algo realmente muito mais profundo mas não é sono não é sono natural e a pessoa só realmente resolve assim e resumindo uma outra coisa que o sono é um produto da nossa evolução em que é digamos assim é a principal solução que a natureza nos deu para adiar a morte ou seja outras palavras quanto pior o sono mais provavelmente a pessoa morre mais cedo Pedro Oi no caso quando a gente toma um ano sedativo para dormir o nosso corpo não vai descansar como deveria não vai não vai vai ficar sedado mas não vai ter os benefícios de um sono natural que é o da renovação do seu bar cérebro etc inclusive porque até porque naturalmente a gente deveria o sono normal natural é aquele que a gente pega naturalmente sem precisar porque está cansado e pronto porque se desliga do mundo externo não está mais preocupado com outras coisas desliga naturalmente pega e só vai acordar quando acorda mesmo sem que ter nada externo como um despertador alguém que acorde a pessoa quando é naturalmente o sistema nervoso regula todo o cardiovascular também olha privação de sono é fator de risco para você ter uma cardiovascular porque qualquer porque também o estresse é fator de risco então esse tipo de sono induzido o remédio não é anti-estressante final das contas a pessoa acaba pegando o sono mas no outro dia precisa de mais ainda precisa de continuar o remédio senão não consegue tem gente que diz mas a pessoa que não consegue dormir de jeito nenhum a solução seria realmente quem está precisando é lógico que tem que ter um psiquiatra se a pessoa toma tarde a preta tem que ter uma orientação ela tem que desmamar e começar a fazer terapia comportamental por exemplo se ela vai dormir 10 da noite 9 da noite já se desliga de tudo é bom e fazer coisas para se coisas que leves uma leitura não uma leitura pesada uma leitura de literatura leve tem que se desligar se a pessoa tem realmente problema com sono e é preferível segundo ele é preferível a pessoa encarar algumas insônias para resolver isso do que ficar na dependência de remédio encarar encarar até que começa a dormir começa a regularizar esse sono com o tempo encarar insônia como um efeito de uma crise de abstinência não tem porque ele deixa bem claro não existe medicamento nenhum nem substância nenhuma que induza sono natural o sono natural ele é induzido no nosso sistema nervoso a partir do nosso ciclo de 16 horas de atividade certo nessas 16 horas de atividade a gente acumula adenosina suficiente para induzir o sono para ter o cansaço à noite com a escuridão vem outra coisa para realmente a gente apagar que é a melatonina mas requer escuridão por isso as luzes de computador de tela de celular acabam com a melatonina porque ao estimular a retina não há produção de melatonina isso é uma outra coisa que dá problema e a gente tem realmente quando a gente está preocupado com alguma coisa apesar de tudo isso eu ainda tem dia que eu não durmo direito se eu estou com alguma dor o problema é isso também que nada garante também eu estou com alguma dor no direito eu tive dores posturais essa semana que eu estou com o meu sono aí é fogo e preocupação com o dia seguinte também porque o ideal mesmo a vez de cumprir o nosso dia chegar no final do dia e dizer pronto acabou tudo resolvido não tem ou saber se separar dos problemas é que isso é muito difícil por isso que eu disse que tem que ter muita psicoterapia para isso separar ou muito auto aprendizagem muito conhecimento de si mesmo para saber se vai se resolver por si mesmo amanhã outro dia na hora de ir para a cama não pensar mais nisso não pensar mesmo tá ir para a cama como se os problemas não existissem e isso é muito complicado olha eu faço psicoterapia há anos e mesmo assim né ainda porque o nosso estilo de vida é muito olha nós temos um estilo de vida que francamente não é muito natural não né eu dizer que só para completar o seguinte a gente se esquece que nós somos primatas diurnos nossos sentidos são voltados para o dia dia realmente é feito nossa são duas coisas separadas sim pode falar pergunta não assim meu tio ele costuma muito dormir não sei se a noite mas pela tarde ouvindo música aí manhã sempre citou que quando a gente faz isso o cérebro fica ativo e você não descansa aí já tem gente que usa aquelas musiquinhas sem voz né só o toque para relaxar aí em algum desses livros você já ouviu falar sobre isso já quando é relaxante tudo bem o problema é quando é em geral quando é música com letra especialmente na língua da pessoa e que não só com letra mas o problema que não pode ser aquela música grudenta e isso atrapalha o relaxamento mesmo porque a pessoa fica com o vinho na cabeça né desligou o som e ainda está com a música na cabeça realmente atrapalha um pouquinho é bom aquelas de que para aquela pessoa seja uma música bem neutra todos os ambientes alimentação também tudo isso não pode estar com problema de digestão nem com fome né assim vai quem tem problema com sono realmente olha eu fui eu visitei a casa do meu artista plástico Chico Ferreira aí ele me falou logo isso isso é uma coisa também que meu psicoterapeuta já falou eu fui visitei né foi a tarde ali no jardim lá em um gazebo lá é o ateliê dele e aquelas pinhas que estão lá e aquele negócio pendurado aquele embaixo ali dele tem umas pinhas também que o trabalho dele que eu comprei nesse dia ali ele me ofereceu café já era tarde eu disse não não obrigado eu tenho problema com sono realmente eu parei de tomar café mesmo que foi me ajudou entre outras coisas que a cafeína tem uma meia vida porque ela é bloqueadora da adenosina meia vida de 12 meia vida de 5 a 7 horas quer dizer que no mínimo 10 horas ela ainda está circulando no sangue ela acha que depende da dose né claro eu tenho se eu tomar café agora é capaz de eu ter problema para dormir realmente olha nunca me impediu de dormir mas é um sono fica aquele sono mais superficial interrompido não é aquele né se eu falar essas coisas que eu já fiz é porque no mestrado para virar noite eu errei muito grande certo olha eu quase arruinei minha saúde eu estava arruinando minha saúde durante o mestrado eu engordei 20 quilos eu tomava guaraná em pó de noite para virar noite tem muito mais cafeína que café e outro dia não rendia a mesma coisa ficava acordado mas não rendia tinha vezes que eu dormia 3 horas 5 horas quando eu dormia tinha uma hora a gente fica com estresse com cortisol tudo elevado bagunça metabólica ele engorda ou tende a engordar ou tende a emagrecer muito depende da pessoa sim aí ele me ofereceu o café aí perguntou logo qual é o seu trabalho eu disse sou professor aqui da universidade ah por isso você está muito na cabeça tem um trabalho muito da cabeça eu disse eu estou portando uma vontade que a noite eu durmo muito pesado aquela questão de que ele como artista visual tem um trabalho mais corporal e não tanto intelectual quem tem um vive de forma muito intelectual entre os professores tem uma atividade cerebral muito intensa eu quando dava aula à noite que era até as 10 da noite eu tinha insônia porque a cabeça estava mil a gente fica lá pensando 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 e para aliviar aquilo ali leva tempo para baixar leva tempo ah porque ah ele falou assim mesmo né quem está muito voltado para a cabeça realmente tem maior dificuldade para relaxar sim e é que nós estamos voltando somos privatas e é o jeito nosso ciclo biológico assim são duas coisas diferentes tá são duas coisas diferentes eu estou agora falando de sono e sonhos sono e sonhos ah falando de sonhos mais um que eu não disse é o último mas isso é muito mais Cidata Ribeiro o oráculo da noite a história da ciência e a ciência do sonho é mais difícil sobre o sonho mas fala muito de história de mitos tem muita história tem muita fala de mitos fala dessas como é que os antigos usavam sonho o que que era para eles para os romanos para os egípcios e na mitologia na Europa e no Oriente também e como é que o sonho acabou sendo algo desprezado pela ciência que agora se retomou o papel que o sono o sonho tem realmente funções biológicas o sonho tem funções biológicas para o nosso sistema sim são duas coisas diferentes que a gente se confunde eu não sabia o médico o médico fala bem isso o nosso ritmo circadiano é uma coisa nosso ciclo de sono é outra o que o que tem que interessa é que a gente tem que ajustar para os dois estarem correlatos a pessoa pode ter um ritmo circadiano e o ciclo de sono desconectados como um um vigia noturno certo nosso ritmo circadiano de primata o ritmo circadiano é o nosso ciclo metabólico diário certo que não muda muito varia entre as pessoas mas é sempre um ciclo diurno noturno é sempre um ciclo diurno noturno nossa temperatura corporal e pressão sanguínea tende a ser a mais baixa possível por exemplo de quatro da manhã então realmente é uma hora é uma hora para se estar dormindo a pessoa certo e quem por algum motivo tem que dormir de dia não é a mesma coisa ela está dormindo com o ritmo circadiano que é da vigília então sono não é a mesma coisa não é um sono restaurador do mesmo jeito a pessoa quando acorda se sente cansada fica com um cansaço crônico e você vai é um exemplo aqui sobre o eixo de estresse certo do as interações neuroimuno inócrinas pelo ciclo de estresse CRH corticotrofina hormônio liberador da corticotrofina AVP arginina vasopressina são os hormônios aqui ACTH hormônio adrenocorticotrópico glicocorticoides noradrenalina interleucina 1 interleucina 6 interleucina citocina que é o que eu tenho envolvendo é fator necrótico moral alfa a inflamação sistêmica olha que é o seguinte sendo na evolução certo será que a página 429 delas o que acontece que o o estresse está interligado de um jeito certo que promove também por conta das nossas eras corrigem o estresse promove também alteração do sistema imune e inflamatório ele acaba estimulando ele acaba estimulando a liberação de interleucinas pró inflamatórias inclusive e também fator necrótico moral alfa certo porque realmente o estresse é tratado como do mesmo jeito que uma inflamação porque por causa da origem comum quais são os eventos estressantes fome expredação doença doenças ferimentos o animal se ferir o organismo dele tem que se preparar para consertar aquela ferida e ele também vai ter que ficar quieto mais tempo então também tem que haver uma repórter hormonal para mudar o comportamento dele certo a pituitária hipófise que libera esse hormônio aqui o STH hormônio adrenocotricotrópico o sistema nervoso o hipotálamo vamos começar o hipotálamo o que acontece ó vamos explicar melhor isso aqui nosso sistema nervoso avalia pelos sinais que ele está recebendo ou pela dor que sentiu está sentindo pela dor que sentiu o que está sentindo um ferimento é um sinal estressante por algum motivo porque ele está com uma ameaça de predação ou sinal estressante porque ele está com privação de sono ele está conseguindo repousar ou seja privação de sono é estressante doença é estressante isso tudo é percebido pelo hipotálamo falta de alimento hipoglicemia é estressante tudo o hipotálamo detecta e o hipotálamo está ligado ao hipófise pituitária a glândula aqui a conexão com o sistema nervoso com o endócrino esse sistema por exemplo libera um monte de hormônios certo e libera hormônios que são estimuladores da liberação de outros já numa cascada hormonal e entre eles ativa a adrenal as adrenais o CRH que é o hormônio liberador de corticotropina estimula a produção de de ACTH por parte das da pituitária o ACTH que é o hormônio liberador peraí o hormônio corticotrópico corticotrópico estimula o adrenal e libera os seus hormônios o que? glicocorticoides epinefrina norepinefrina etc que afetam o sistema imune estimulando o sistema imune a agir também para processos inflamatórios então o estresse é pró-inflamatório mesmo que seja um estresse não devido a doença não devido a ferimentos mas é como se o sistema imune ficasse alerta e para um processo inflamatório é um processo de repor do sistema imune que é inato que não é uma resposta específica da memória certo? que é aquela que acontece com a vacina que acontece com a exposição de uma de uma a um vírus ou uma doença que ele já teve e fica com a memória para combater aquela a inflamação em si é uma coisa geral geral né são citocinas essas moléculas que vão levar a vacina a dilatação periférica que vão encaminhar moléculas para estimular células para reparo e por isso que provoca vermelhidão no local de um corte e vão levar moléculas estimulam células que fazem afagocitado de um modo geral etc e prejudica o problema é que isso já estou aqui arrumando mais conta aqui que eu já estou adivinhando um pouquinho nas imagens então tudo bem olha isso é produto da evolução também porque aí prejudica a formação da 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 imunidade de memória certo porque o o sistema imune está canalizado para a inflamação para processos inflamatórios e não para defesas específicas como de um vírus para formar a IgG certo então processos pró-inflamatórios eles uma pessoa que está predisposta à inflamação ela tem maior dificuldade de ter uma reposta específica para um vírus determinado porque a prioridade que a gente vê é que para os seres vivos a sobrevivência a curto prazo é prioridade em relação a sobrevivência a longo prazo um processo inflamatório é uma coisa de curto prazo a memória imunológica é a longo prazo se e são coisas que custam muita energia para um animal então se tiver que escolher vai escolher para a sobrevivência hoje a curto prazo certo a longo prazo se vê depois né foi questão evolutiva mais eficiente é cuidar primeiro do dia de hoje que está acontecendo agora o futuro ninguém sabe ele não não se sabe então esse é um problema evolutivo certo que a gente foi por otimização tá que seria mais eficiente olha a sobrevivência está em primeiro lugar a curto prazo depois a longo prazo depois da reprodução tudo né se tiver que sacrificar alguma coisa olha outro exemplo nós armazenamos cálcio nos ossos armazenado 99% do cálcio está nos ossos não sei quanto por cento do nosso fósforo está metano nos ossos se faltar cálcio nas células por faltar no alimento as células precisam de cálcio para uma série de processos metabólicos que elas têm um monte de enzimas precisam de cálcio existem canais bombeamento de cálcio o por exemplo contração muscular é a base de cálcio de energia do ATP da liberação de energia ali mas o grande intermediador é o cálcio que fica armazenado lá depois é liberado para destravar a miosina e a actina para poder funcionar sem o sistema nervoso sem o estímulo do sistema nervoso para liberar o cálcio lá dentro da célula do magensíclo que é o ritmo sacoplasmático ela não tem contração muscular se faltar cálcio fora um monte de processos tem um monte participando da regulação hormonal da ação de alguns hormônios olha se faltar cálcio para uma célula ela morre se cair a certo nível então nossa regulação se faltar no sangue antes que falte na célula falta no sangue faltando no sangue há uma degradação no tecido ósseo para liberar esse cálcio ou seja de onde vai pegar o cálcio da reserva 99% está lá nos ossos e os ossos viram a evolução como uma reserva de minerais e não como não para sustentação não como esqueleto na origem evolutiva dos ossos o tecido ósseo era um tecido de reserva de minério de mineral como cálcio fósforo e outros então ele pega lá porque realmente é muito mais rápido morrer por falta de cálcio do que ter algum problema por o de descalcificação óssea que é um prazo muito mais longo vai escolher a sobrevivência primeiro né ah isso aqui ele não viu o vídeo e dizia cadê esse vídeo peraí pessoal peraí eu vou mostrar um vídeo para vocês mas eu tenho que achar primeiro peraí que eu vou procurar aqui para estar com a bagunça aqui vou parar um instantinho a apresentação porque eu não coloquei nada aqui e já me ligaram eu um e eu não eu 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 não eu não não eu eu Vamos lá. 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 Amém. 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 É bem difícil de imaginar que ele tem que trabalhar na construção do ninho. Isso não é exatamente um ninho, mas é uma estrutura. É o mágico que faz isso, para atrair fêmeas. É o mágico que faz isso. É um animal desse tamaninho, um cérebro pequenininho, entre aspas, não pode dizer tamanho. O cérebro é pequeno, porque ele também é pequeno. É passarinho. Porque passarinhos também são capazes de fazer coisas. Até que ponto? Você imagina o seguinte, trabalho todinho, 24 horas por dia durante uma semana, porque a corrente destrói, desfaz. Tem que ir fazendo, fazendo, fazendo e não parar. Sempre reparando. E depois, pronto, ainda tem que fazer a manutenção. Não dá. É difícil de explicar, mas isso é questão da evolução sexual. Porque esse ato dele, essa ação dele, não tem como... Ela é muito custosa na sobrevivência dele. É uma coisa muito custosa, muito... Ele fica exposto, etc. Ou seja, em termos de seleção natural pura e simplesmente não haveria. É desvantajosa. Toda palavra também é essa. Porque sempre se... Quando se fala em seleção natural, sempre se fala em algo vantajoso para sobrevivência e reprodução. Isso que ele faz é feito à causa do pavão e muitas outras coisas que não é vantajosa para sobrevivência. não tem levado nenhuma vantagem em termos de sobrevivência. E tem vant... Ou seja, em algum momento da história evolutiva da espécie, os que começaram a fazer coisas provavelmente bem mais simples, tiveram vantagem de reprodução do que os que não faziam. até que chegou a esse nível de complexidade. E todos os machos da espécie, todos os machos da espécie fazem. Feito o tiromorrinco, que o pássaro caramanchão é que ele constrói. Porque aqueles não são ninhos que existem na Austrália. Eles fazem uma estrutura para atrair fêmeas. Isso a gente vai ver depois. Vamos lá depois, tá? E hoje... Concluir que é uma parte da evolução da estética, etc. A gente vai ver depois. Olha, continuando... Tem um bocado de coisa que o povo cima de resolver problemas na sexta-feira. Acumula até sexta para querer resolver na sexta, né? Para não deixar para segunda. Olha... Então, cadê o... 3, 2, 1... 11... Quando eu falei em conceitos, em símbolos, etc., que eu já falei... Porque eu tinha falado na teoria da dupla herança e quis conceituar o que é um símbolo. Falei nesse negócio aqui, né? Olha, existem algumas linhas de pesquisa, algumas abordagens dos anos de 1990 para cá, em biologia, que são abordagens transdisciplinárias à vida como processamento de matéria, energia e informação. E esse assunto é muito... Tem muito... Tem muito pouca coisa em português, certo? Aqui, desse... Isso aqui, a gente tem os fundamentos em quem eles se inspiraram ou em quem eles estão fundamentando. Especialmente, a semiótica de Charles Sanders Peirce, que eu já tinha falado para vocês. E no trabalho, também, um dos piões deles, que eu parei aqui. Parei aqui porque ele tem conceitos, tá? E tem os conceitos que o pessoal atualmente segue, né? É... Retomou alguns conceitos dele. O... 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 O onde ele nasceu atualmente é Estônia. É a nação báltica. Eu acho que eu era no estado alemão ainda, ou com famílias alemães ainda vivendo, apesar de ter gente de etnia, de cultura própria da Estônia, que é uma outra língua, estoniano não tem nada a ver nem com as línguas idoeuropeias. Estoniano não tem a ver. Estoniano, finlandês, húngaro são línguas. Húbrico, como é que eles chamam húbrico, não são línguas nem europeias. Extremamente difíceis. Mas vamos lá, porque tem muitos casos gramaticais, especialmente fisiológicos. Quais os conceitos que nos interessam? Ele era um kantiano, em termos de filosofia, que aplica a fisiologia animal à filosofia de Kant. O conceito innerwelt, mundo interior, o organismo como um todo, ele tem o seu mundo interior. Aí tudo bem. Mas um welt, por isso isso, é a consequência da interação do innerwelt com o mundo, esse mundo interior com o mundo exterior dele, que eles chamam de mundo próprio. Literalmente, inner, de dentro dele, mundo, um ao redor, mundo ao redor. Alguns autores colocam mundo interior e mundo próprio. É um mapa mental subjetivo próprio de uma espécie, criado pelos potenciais genéticos, genéticos, fisiológicos e de aprendizagem, permitindo a interação com o seu meio, ambiente e social. Certo? E isso cria um círculo funcional da percepção. Então, todos esses autores consideram esse conceito do von Wilkesky de um ventre. O nosso, que eu já falei para vocês, essa representação virtual dentro da cabeça, que é a representação típica de uma espécie. Então, um ventre do cão é diferente da gente, do ser humano. É diferente de um morcego, diferente de um gato, diferente de um golfinho. Cada um tem o seu, de acordo com os seus potenciais genéticos, fisiológicos e aprendizagem. Porque esse mapa mental é diferente. É de acordo com uma espécie, mas, e de acordo com o indivíduo, mas, entre eles, eles compartilham o da espécie. O tipo daquela espécie é compartilhado por todos. Esse círculo funcional da percepção, aí já é questão de fisiologia, que todo animal que tem um verde, que tem o seu mapa mental, tem um campo perceptual e um campo motor. um receptor central e um efetor central para a ação. Então, tem a interligação, o objeto da ação, a ação, o tipo do campo motor. O campo motor também faz parte, também é percebido e faz parte. Então, o animal, quando interage com algo, aquela ação também dá resposta para a percepção dele. Então, isso é uma forma circular. Outro autor, e o pessoal que foi o fundador da chamada biossemiótica, foi filho dele. Médico e linguista alemão. Pai da psicossomática e da biossemiótica. Filho dele. Aquele criança junto do pai. Foi o pai da psicossomática. e que fez o primeiro trabalho de biossemiótica, ou seja, de querer entender o ser vivo como um processador de informação. E isso foi muito mais fundamentado na etologia. No começo, essa chamada biossemiótica tinha muito mais a ver com a etologia. e depois se descambou para o nível celular. Certo? Gregory Bettsson, outros fundamentos, autor que é citado pela fundamentação, filho de William Bettsson, antropólogo, linguista, sociólogo e semiólogo britânico. Aplicação da teoria dos sistemas da cibernética é o comportamento, inclusive o comportamento animal, e que pode ser estendido ao comportamento humano e às ciências sociais. Ele é considerado um polímata, feito Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é o típico, é o paradigma do polímata, daquele cara que não é especialista, e que consegue fazer a interdisciplinaridade. Isso é muito diferente. O tipo de interdisciplinaridade que eles fazem é algo muito diferente daquela pseudo-interdisciplinaridade que certos intelectuais fazem a usar conceitos como da mecânica quântica, da teoria do caos, em sociologia ou em literatura. Como aqueles que falei as imposturas intelectuais, daquele livro, imposturas intelectuais, porque a biossemiótica e tudo são disciplinas transdisciplinares e que têm fundamentos. Fundamentos que não há nenhuma extrapolação devida, indevida, extrapolações de um campo para outro, de pegar um conceito. porque esse pessoal souberam o que estavam fazendo, eles souberam conectar as coisas, souberam que havia coisa de ligação entre o conceito de um campo e a aplicação dele em outro campo. Não foi algo arbitrário, não foi algo forçado. Então, sem melhor... Vamos lá. Essa citação aqui eu coloquei. Está aí o Edgar Morin. Inclusive, uma coisa que eu sinto falta em muitos trabalhos que eu leio dessas áreas é que eles não fazem nenhuma referência à Morin. Essa referência à Morin é minha, então. Eles não... Porque eu acho que, quando se lida com a construção de um conhecimento interdisciplinar, a gente tem que ter fundamentação em epistemologia para fazer isso. a epistemologia que permita fazer aquilo ali tem que estar clara para não cair em uma impostura intelectual e pegar um campo, consenso de um campo como da física quântica e querer explicar fenômenos sociais com aquilo ali. Uma conexão que não existe. É uma viagem. A pessoa fica viajando na maionese. fica aquela coisa rebuscada, mas ela está usando um conceito que ela não entende para outro e... Ou seja, se perde epistemologicamente. O Edgar Morin é um epistemologista. É um filósofo. Ele tem várias funções. Ele tem a professora de sociologia, a formação de graduação dele. Agora, não me lembro. É na área de humanidade. Filosofia, sociologia, etc. Mas o trabalho em si de Edgar Morin é um trabalho de epistemologia. Teoria do conhecimento e filosofia da ciência. Certo? Edgar Morin que Morin é um pseudônimo. Morin é um pseudônimo porque o nome original dele é na Romo. não sei como é que se pronuncia, porque ele é judeu. Judeu... Como é? Cefardita. E usou um pseudônimo Morin na Segunda Guerra Mundial e acabou adotando. Porque ele foi da resistência francesa. Ele é nascido na França. Eu sempre fico uma coisa assim que... É. Pelo jeito, ele está vivo ainda. 99 anos. Ele vai completar... 8 de julho, ele completa 100 anos. Eu vi a data do nascimento dele. Ele já está quase com 100 anos de idade. Certo? Então, ele foi da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Por isso, ele adotou o pseudônimo por causa da perseguição do governo nazista e dos colaboradores. E depois usou esse pseudônimo nas obras, no trabalho acadêmico dele. Então, a questão principal de Morin da epistemologia dele é o que é organização. E como nós podemos construir, elaborar um conhecimento que leve em conta a complexidade. Porque toda organização é complexa. Por isso, ele fala-se muito, que é o teórico da complexidade. Essa coleção de livros do Edgar Morin é um método, tem seis volumes. Eu tenho os seis volumes. O último é ética. Pode ter servido de forma independente. O primeiro é muito difícil, muito técnico, porque a natureza da natureza fala de coisas, questões fundamentais da natureza e com... porque ele usa muito o conhecimento científico para mostrar como é que deve ser construído o nosso conhecimento. Certo? E no método, três, é o conhecimento do conhecimento. O conhecer sobre o conhecer. O que é a organização? No livro de Edgar Morin no método, no volume três, o conhecimento do conhecimento. A obra original de 1986, a versão brasileira, e essa coleção de volumes, é posterior, mas é um extrato que é da obra original que ele publicou primeiro, escreveu primeiro em 1986, que é a biologia do conhecimento. Aqui eu separei para não ficar... Abre a arte, porque fica muito longo. Vocês vão ver por que eu estou fazendo essa citação. A computação viva deve incessantemente resolver os problemas do viver, que são o uso do sobreviver. Então, é o processamento de informações dentro de um ser vivo que tem que levar o ser vivo a sobreviver. A computação viva é destinada essencialmente à organização do ser e da sua reprodução. Se não cumprir isso, ele é eliminado e pronto. A diferença cognitiva entre computação artificial e computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. As máquinas resolvem os nossos problemas, não os delas. Os delas. Dizia Von Foster. a bactéria computa para a sua própria organização para se manter organizada, sua própria produção para estar se renovando, se fazendo e sua própria reprodução. O processamento de informações da bactéria é todo em função de questões da biologia dela, da sobrevivência e da reprodução. É um solving problems machine que trata os seus problemas. A computação viva própria ao ser celular é uma computação de si, ou seja, é uma computação que é dela mesma, a partir dela mesma, pelo que ela tem, pelo que ela é, em função do si, que é para si mesma, para si e dentro dela. é toda interna, da interação dela com o meio dela. É totalmente diferente de uma computação do computador eletrônico, da máquina. Enquanto que uma bactéria se constrói por si mesma, ao se nutrir, se renovar sempre, o computador tem que ser construído por nós, por um agente externo. Ele não jamais apareceria espontaneamente na natureza. Jamais apareceria ao acaso na natureza. Um relógio jamais apareceria ao acaso na natureza, por exemplo. Não conseguiria, porque viola a entropia. O ser vivo, não. A máquina, ele precisa de um agente externo que o faça, que a faça. Por isso, podemos propor a noção de cômputo para definir o ato computante de si para si. Miguel Nicoleles fala de computação orgânica. E, no último livro dele, ele diz mesmo que não há possibilidade, por uma série de motivos, mas de simular o pensamento ou simular a computação de um cérebro num computador. São coisas totalmente diferentes e que há um equívoco, há um engano muito grande que o computador não funciona como um sistema nervoso. não funciona do mesmo jeito. É matematicamente impossível, até por matemática, tem história diferente e a parte de evolução, como é que você evoluiu a partir de um organismo, de um unicelular procarioto, de um procarioto para surgir um ser vivo com um sistema nervoso complexo. Realmente, isso é questão da evolução, né? É questão da evolução que computadores são totalmente diferentes. então, quando se diz que, olha, computadores não vão ter consciência, talvez seja muito radical dizer assim, ele processa a informação e o processamento de informação do computador é diferente do ser vivo. Então, radicalmente diferente, certo? Então, tem uma arquitetura diferente, até porque o nosso sistema nervoso ele opera em função de si mesmo. a partir e vai se construindo em função de si mesmo a partir dos estímulos externos, etc. Olha, o que se chama inteligência artificial não é inteligência orgânica, inteligência animal. Não é. É algo diferente, muito menos a nossa. Como o computador ele é muito mais específico, o computador que venceu o Gasparov em 1997 ele simplesmente processou informações e simulou, etc. E foi mais eficiente do que ele, do que o Gasparov do que o ser humano. Mas não quer dizer que eu fico até acho até difícil dizer que que ele venceu o Gasparov de fato. Ele foi mais eficiente, ele jamais vai ter consciência de que venceu. Tudo isso foi um processamento de informação mais eficiente. Até porque o computador foi criado por seres humanos, programado por seres humanos a partir do que se sabe sobre xadrez, etc. então o computador não vai ter criatividade, uma coisa é inteligência artificial, outra é criatividade mesmo. Vamos parar na perguntação. Uma coisa totalmente diferente, o computador não vai ter emoção porque ele não tem consciência, não vai ter estados fisiológicos que ele tem, ele tem estados fisiológicos dos animais, tem estados fisiológicos que são sentidos no todo com as emoções para a ação e tudo. Há uma integração muito grande aí, se tem o nervoso e rega o corpo, se tem o nervoso não funciona sozinho, não evolui sozinho, então é coisa muito diferente, tá? Bom, pessoal, eu estou precisando responder, eu vou parar, tá certo? Estão dispensados, olha, eu vou parar a gravação, mas sexta-feira que vem imprensado do imprensado lá do tempo de gravação. que vem que vem que vem Vamos lá.